Salve, salve rapaziada, acabou de chegar a 160 aqui pra nós, a moto já tá linda hein, ó, rodinha no black piano, a moto pessoal é original, vamos ver a KM que ela tá. 35 mil, vamos fazer então, troca do comando de válvulas, vamos fazer a reprogramação do módulo e vamos abrir a vazão do bico, depois o cliente já pode lançar uma relação aí da E38 pra motoca poder desenvolver topzera aí de alta, então vamos lá, vamos meter marcha aqui, o cliente não é da cidade, olha que motorzinho impecável, o cliente vai ter que pegar a estrada ainda pra voltar embora, então vamos lá. Aí rapaziada, já tirei o bico, já tirei o banco pra gente pegar as informações do modo de fazer o trampo, já tô tirando a tampa de válvulas aqui, pra gente retirar o comando original e lançar o tal do comando Franzoli. Quem sou eu pra falar que esse comando é bom, né? Eu não posso, sou café com leite, então deixo pros meus clientes aí falarem, pra quem segue a gente lá no Instagram, arroba Franzoli Racing oficial, sabe e acompanha os relatos dos clientes que usam o nosso comando e tem grandes resultados, resultados inclusive satisfatórios com o nosso comando. Então rapaziada, é um trabalho simples, tá? Pra você que tem dúvida, o nosso comando não danifica o seu motor, não danifica o seu motor, é um comando bem projetável, bem projetado, tem as rampas bem redesenhadas, pra que não agrida válvulas, esses balancinhos, que a sua válvula não pegue no seu pistão, então sempre vai ser sob medida de acordo com o seu projeto, pra você não ter problemas nem dor de cabeça. Então bora prosseguir a montagem aí, agora já vou retirar a tampa de válvula, pra gente poder fazer a instalação do comando e regular as folgas de válvula. Essa moto aqui, eu não sei como estão as válvulas, tá? Eu vou analisar e dependendo do desgaste, eu vou fazer a instalação das pastilhas Vash Cap. Já estamos fazendo o parto aqui do original. Só queria passar uma informação pra vocês, tá? Que comando não é feito só de levante, só de graduação ou só de cruzamento. Comando é um mix, é um misto de informações que fazem trazer o resultado esperado de acordo com cada projeto. Então não se iludam, tá? Ficar comprando comando comandão, graduação grande, que isso não tem muitas vezes nada a ver com o seu tipo de uso. E evitem comprar comando bravo, porque os resultados não são satisfatórios. Ah, por que você tá falando isso, Franzoli? Não tô falando mal de marca, não tô falando mal de preparador, não tô falando nada sobre ninguém. Tô falando o dia a dia que eu vivo numa empresa de preparações que recebe 200 mensagens por dia, onde de 30 a 50 são pessoas que compraram comando bravo e a sua moto não desenvolve. Principalmente quando utilizado junto com kits de maior cilindrada. Agora, vamos passar pra esse aqui, que é o nosso. Até acredito que o nosso acabamento tá bem mais bonito do que o próprio original. Vamos verificar agora as válvulas. Leve o desgaste na escape. E desgaste na admissão. Porque aquele vídeo não tá muito visível, mas a olho nu sim. Essa aqui, ó, pessoal, é a diferença do comando preparado no lugar do original, sem ajustar as folgas, tá? Essa aqui é a diferença que a válvula vai passar a abrir mais, tá? Esse comando aqui eu vou utilizar 10x10 de folga, ok? E é o recomendado por nós, os fabricantes. Rapaziada, já primeira partida aí, ó. Show de bola. 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 Bom rapaziada Vamos dar um rolezinho aqui de boa Pra gente ver como é que ficou o funcionamento A moto continua lisinha Pra você andar no dia a dia, tranquilo Olha, 160 ali Dava pra ir pro cara, só pra ver Resposta é muito boa Vamos na bota O cara é verde, hein Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, rapaziada. Era só pra ser uma voltinha de boa. Mas a rapaziada aqui tem que ser educada. O cara não sabe o poder que um comandinho faz. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Desculpa aí se eu ofendi alguém. Agradeço a todos pela confiança. Agradeço por estarem compartilhando sempre os meus vídeos aí, comentando, curtindo. Um salve a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um. E tamo junto. A Franzoli não é só minha. A Franzoli é uma família e vocês fazem parte dessa empresa, desse nome. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I'm too